A lanterna, o que menos arrecada, contributos sobre a renda. Por falar em trabalho, por falar em renda, os avanços da tecnologia devem extinguir pelo menos 10 profissões num curto espaço de tempo. É o que diz um estudo de uma das maiores consultorias do mundo. Em nove anos, algumas profissões devem praticamente desaparecer. E outras vão ficar mais em evidência. Um levantamento da Ernest Young, uma das maiores empresas de consultoria do mundo, prevê a extinção de algumas funções até 2025. São elas operador de telemarketing, contador, digitador, corretor de imóveis, caixa, trabalhador rural, árbitro, agente de crédito, subscritor de seguros e reparador de relógios. Este consultor diz que as primeiras dispensas devem começar pelos trabalhadores com salários mais baixos. A digitalização e robotização vai realmente, de certa forma, vai eliminar muitas das posições que hoje em dia são aquelas posições, por exemplo, que ganham menos. Já outras funções vão se tornar populares num curto espaço de tempo. Professional Triber, uma espécie de formador de equipes multidisciplinares dentro da empresa. Professor freelancer, cuidadores, instaladores domésticos e especialistas em tecnologia, em consequência do aumento de casas inteligentes e com automação. Avanço da tecnologia, força de trabalho mais velha, digitalização. Isso tudo deve impor uma série de transformações no mercado de trabalho em todo o mundo e na forma como os funcionários vão ser contratados. Até 2025, uma em cada três vagas vai ser substituída por tecnologia inteligente. E menos de 30% das empresas estão preparadas para essa mudança. E se essas empresas não acordarem logo para um futuro tecnológico cada vez mais próximo, elas podem perder competitividade. Elas vão ter margens mais apertadas, ou seja, você vai realmente precisar de eficiência para você realmente conseguir garantir a sua lucratividade. A mão de obra tem que ser uma mão de obra que tem que estar especializada naquilo que você realmente precisa. A mão de obra que possa ser substituída por tecnologia, possivelmente isso vai acontecer. Bom, com tanta mudança em curso, eu acho que é o caso da gente falar com a nossa comentarista de finanças pessoais, Mara Luque. Que horas tem aí, Renato? Eu não tenho relógio, eu não preciso mais arrumar relógio. Por isso que não vai ter mais relógio. Mara, Professional Triber, vulgo formador de equipe. Como é que as pessoas identificam, a gente viu aí uma série, como as pessoas identificam essas mudanças nas necessidades do mercado? Então, Renata, esse é o grande ponto, é ficar atento às mudanças estruturais, porque elas vão mostrar para a gente quais são as tendências. Eu separei algumas aqui, por exemplo, sustentabilidade, preocupação com recursos naturais. A gente está vendo isso direto, isso deve mudar, influenciar a mudança de matriz energética, usar mais material reciclável, enfim, longevidade, mudança demográfica. A gente viu na reportagem, cuidadores. Cuidadores é uma profissão que já está em alta e deve ficar cada vez mais em alta, porque você vai ter uma população mais longeva, mais idosos, inteligência artificial, os robôs, como a gente viu na reportagem também, os robôs ocupando aí uma série de funções, algumas profissões, profissões, segundo esses estudos, profissões com salários mais baixos devem ser ocupadas pela inteligência artificial. Então, tem que olhar, essas são algumas, tem outras, tem que ficar de olho nessas mudanças estruturais para descobrir, então, quais são as habilidades que vão ser exigidas para atender esses novos serviços e produtos, essa demanda por novos serviços e produtos. Então, você vai ter novas habilidades que você vai ter que ter, vão ter algumas habilidades antigas que terão que ser reconfiguradas, então, alguns produtos antigos que vão vir de uma nova forma, com mais tecnologia ou serviços, e alguns que simplesmente vão ser extintos. Quer dizer, o grande desafio é você não se preparar para uma demanda que vai ser extinta, exatamente, porque aí seu mercado de trabalho encolhe bastante. Agora, o que vai ser o diferencial sempre, em qualquer momento, em qualquer cenário? Criatividade, conhecimento. Por quê? Porque é aqui que você vai buscar inovação. E inovação sempre vai ter espaço no mercado. Quer dizer, então, você tem que... Onde você... Criatividade. Criatividade é leitura, é viajar, é ir ao cinema, é ir ao teatro, é, enfim, é conversar aqui com a gente, é mandar dúvidas, para você estimular a criatividade, conhecimento, conhecimento. Manda aqui dúvidas, todas as questões que vocês tiveram, que a gente vai atrás de respostas para vocês, porque a inovação é o nome do jogo. É palavra-chave. É o nome do jogo. Mara, obrigada. Boa noite para você. Boa noite. E daqui a pouco, o Bate-Papo Esportivo com Luiz Roberto. A seguir, a despedida da Paralimpíada.